O papai está de volta ao mundo do futebol. Com um histórico de grandes realizações, Joel tem muitos motivos para fazer a torcida vascaína acreditar no retorno à Série A. Mas para quem duvida dessa capacidade, aí vão alguns feitos de Joel Santana. Na quinta posição fica o milagroso terceiro lugar que o papai conseguiu com a modesta seleção da África do Sul na Copa das Confederações em 2009. Um feito pouco esperado no mundo do esporte e inesquecível para os brasileiros por conta das entrevistas em que o treinador gastava seu inglês. Em quarto, título carioca de 1995 com o Fluminense. Naquela oportunidade, Joel pegou um time que não era apontado como favorito e chegou ao primeiro lugar após gol de barriga de Renato Gaúcho. Na terceira colocação, outro título carioca, mas desta vez com o Botafogo em 2010. Mas Joel assumiu um time em frangalhos após goleada contra o Vasco por 6x0. Com o comando de Loco Abreu em campo, o papai levou o Glorioso ao título. Mas não foram só tristezas que Joel Santana deu às flamenguistas, não. Após já ter livrado o Fla do rebaixamento em 2005, Joel foi além dois anos depois. O treinador pegou novamente o rubro-negro na zona de rebaixamento e levou o Clube da Gávea a Libertadores da América na terceira colocação do Brasileirão naquele ano. Mas o maior feito do papai, reconhecido por ele, inclusive, é o título da Copa Mercosul de 2000 com o Vasco. O jogo ficou conhecido como a virada do século, já que o gigante da colina perdia para o Palmeiras por 3x0 e atuava com o jogador a menos. Até que o recém-chegar, o treinador decidiu mudar o time no intervalo. Acabou dando muito certo e o Vasco, de maneira quase que inacreditável, conseguiu a virada e o título daquela competição. Fla do rebaixamento.